O caminho é pelas águas do rio Vazabarris e em volta a paisagem é tomada pelos manguezais. O único jeito de se chegar ao banco de areia que se forma no leito do rio é de lancha ou catamarã, para a tranquilidade dos visitantes. É um lugar totalmente diferente, diferente daquele clima de praia, agitação e tudo mais. É um lugar tranquilo para a gente vir, até pensar na vida, ver a beleza da natureza, que é muito, é quase intocada aqui, né? Se a intenção é sossego nesta temporada de folia, esse é mesmo o lugar perfeito. Estamos fugindo do carnaval, viemos atrás de tranquilidade. Nas águas mornas, calmas e rasas, dá para deslizar com o stand-up paddle, relaxar nas piscinas que se formam e explorar todos os cantinhos da croa do goré. Eu ficaria aqui hoje o dia todo, eu falei para eles, eu ficaria o dia todo aqui. O que torna esse lugar ainda mais especial é que a gente tem um tempo para ficar aqui, em média 6 horas. É que quando a maré sobe, todo esse banco de areia fica submerso. Por isso é preciso aproveitar cada segundo desse pedacinho do paraíso. O goré, esse minúsculo crustáceo que dá nome ao lugar, está sempre por perto, fazendo tocas. E segundo os pescadores, é ele quem avisa a hora da gente deixar a croa. É só levantar a patinha. A pata maior deles começa a dar uma movimentada, como se estivesse avisando aos banhistas, o pessoal que está na areia, que a maré começa a subir. Aí ele fica levantando essa patinha, que é o famoso goré. Mas enquanto a maré não sobe, tem sossego a perder de vista. É um paraíso, só que não paraíso. E aí